É melhor nós conversarmos outra hora. Eu preciso pensar. Mas eu fico grato pela sua gentileza. Você quer que eu te leve até em casa? Ai, eu adoraria. Mas a Celina pode nos ver da janela. E depois de tudo que aconteceu entre nós, se ela me perguntasse, eu não saberia mentir. Eu contaria tudo. Não, por favor, graça, não faça isso. Não conte pra Celina. Ela ficaria muito magoada. E eu não sei. A Celina é a melhor irmã do mundo. Eu adoro a Celina. Ela não pode saber que eu e você cometemos uma loucura. É melhor eu voltar sozinha. Boa noite. Boa noite. Que bonito, hein? Agastando a asa pro ex-namorado da irmã. Que beleza. Ai, a cada dia que passa, eu fico cada vez mais impressionado com o caráter de certas mocinhas aqui da cidade, sabe? Quem é você pra falar de caráter? Quis dar o golpe na viúvinha? E você que está tentando dar o golpe na própria irmã com o ex-namorado dela. Só que esse tiro pode sair pela culatra, hein? Como assim? Se sabe de alguma coisa, diga logo. Bom, meu tio Claus, o banqueiro, está pensando seriamente em romper o noivado com o suíro lá. Ele conheceu uma moça muito bem aprumada, sabe que vive coberta de joias, a qual ele apelidou carinhosamente de cabritona. E você sabe como meu tio gosta de dinheiro, não sabe? Ai, céus, eu estava achando que isso ia acontecer. Entre uma cabritinha pobre e uma cabritona rica, você sabe muito bem quem é que ele vai escolhendo, sabe? Se ele realmente desistir do casamento, a Celina vai voltar correndo pros braços do Guilherme. E aí eu só quero ver o que as pessoas vão dizer quando souberem que você andou arrastando a asa pro lado dele. Ninguém precisa saber. Mas o próprio Guilherme é que vai contar assim que voltar pros braços da sua irmã. Boa noite. Graça, você demorou. Ai, eu fiquei na casa da minha amiga até agora. Tive que fazer o jantar pra ela, está muito mal, coitadinha. Ah, você parece preocupada. Parece até que chorou. Ah, sim. Eu chorei. Ela está muito mal, Celina, coitadinha. Se não fosse você, eu pensaria que beijou alguém. Beijar? Sim. Parece que borrou o batom com um beijo. Você tem cada ideia. Eu tossi e devo ter limpado os lábios com lenço. Ai, eu não me sinto muito bem. Às vezes eu tenho tosse. Ai, graça, querida. Você é sempre tão dedicada com os outros. E quase não tem tempo pra você mesma. Precisamos botar as mãos na fábrica de chocolate. Grande novidade. A viu vinha mais uma vez e está nos deixando a pão e água. Olha, eu estou quase sem condições pra fazer funcionar o banco. Meus terrenos já não valem mais nada. E eu não tenho fundos pra minha campanha eleitoral. Sem uma doação da fábrica, eu perco as eleições. Mas existe uma forma de botarmos a mão na fábrica de chocolates. Ai, José, mas e qual é esse ovo de Colombo? Vamos casar a viúvinha. José, mas nós já fizemos isso. Nós já tentamos casar com o Sebastião. É, e demos com os burros na água. Nem fale. Pois é. Bom, tá certo. A saída é casar a viúvinha com alguém, mas com alguém que esteja do nosso lado, não é? Mas com quem?